Muito bem, vamos começar o nosso último prólogo de Hell's Rebels. Dessa vez a gente vai fazer o prólogo da nossa Halfling, a Dora. Preparada, Dora? Preparada. Sim, vamos lá. Tipo, você tá na sua casa, na Jarvis Estate, que é a mansão da sua família. Você tá sentada no sofá, só que o sofá é tamanho normal pra, tipo, pau humano, né? E você é uma Halfling. Então você tá meio sentada, assim, com os pés balançando, que os pés não chegam a encostar no chão, que você, tipo, Halfling é pequenininha, né? Você tá aí com o pé descalço, balançando, e tá segurando uma... um cartaz, uma propaganda, assim, na sua mão. E, tipo, você olha pra propaganda, assim, e começa a ler ela, muito empolgada. O que que tá, Felipe? Tá escrito isso aí, ó. A Maldição da Princesa Escarlate Nas vielas da cidade da Ilha do Sol Escondem-se sombras antigas, cheias de malícias, capazes de enlouquecer as mentes mais fracas. Quando as sombras se apoderam na Princesa Escarlate, a Ilha do Sol chega a seu coente. A Maldição da Princesa Escarlate É a nova peça da Casa de Ópera de Quintargo, estrelada por Shensen, grande elenco. Estreia, dia primeiro diferente, de 1417, da contagem de Absalom. E, tipo, e esse dia é hoje. Tipo, você tá super empolgada pra assistir essa peça de teatro, essa ópera, na verdade, né? Você, tipo, adora essa atriz aí, a Shashin, a sua, tipo, atriz favorita da cidade. Tem muitos posters dela no meu quarto. Vários posters dela em posições diferentes, né? Fazendo, tipo, ela é atriz de ópera, então ela interpreta várias coisas diferentes. Então, ela tem, tipo, várias coisas diferentes no seu quarto. E você tá aí empolgada, né, com o cartaz na mão. De repente, alguma coisa pega o seu cartaz da sua mão e puxou pra cima. De novo, não. E fica balançando na sua frente, assim, sabe? Tipo, você não vê essa coisa. Tipo, você sabe que são os seus amigos imaginários. Que te perturban de vez em quando. E ele tá lá, balançando o cartaz na sua mão e falando Vem pegar, vem pegar! Ai, tô muito atrás. E, tipo, você começa a correr aqui pela casa, né? Tentando pegar o negócio e não conseguir, né? Porque, tipo, você macha o baixinho e ele tá colocando uma posição alta que você não pega. Você tá tentando pegar, pulando, 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 né? Até que, de repente, alguma coisa bem maior do que você segura o papel e olha pra você e pergunta Ei, o que tá acontecendo, Dora? Por que você tá pulando desse jeito pra lá e pra cá? Tipo, esse alguém é o seu irmão mais velho. O Vincent Jarvis, que você conhece, então, como Vince. E ele te pergunta, por que você tá correndo pra lá e pra cá, Dora? O que aconteceu com você? Nada. Você vai hoje à noite? Na ópera? Sim. Então, eu acho que eu vou ter que ficar pra ajudar o Eluard a estudar essa noite. Tipo, o Eluard é um hóspede da casa. Alguém que tá morando aí com vocês, né? E vocês todos na mesma faculdade. Mas o Vince fala. Eu acho que a mamãe e a vovó vão. Ah, sua mamãe vai ficar com a gente. O meu é isso tudo. Eu vou ver com ele. Vamos ver se eu consigo convencê-lo a ir também. Mas eu duvido muito. Ele tá bem atrasado com os estudos, sabe? Ele não vai muito nas aulas. Shhh, não conta isso pra mamãe, hein? E nisso, você vê, tipo, entrando pela porta aqui, duas mulheres. Uma delas é a sua mãe. Beatrice Jarvis. E ela já entra assim. Ah, oi! Oi, meu Deus! Eu sou mentira dela. Ela já entra aqui. Meus filhos, meus queridos filhos, vem aqui. Dá um beijo na testa do Vince. Vem até você aqui. Te pega pelo braço, te levanta assim. Minha pequena adora. E te dá um beijo assim na testa, sabe? Tipo, ela tem que te levantar. Dá um beijo nas testas, porque você é baixinha, né? Tipo, ela caiu no chão. Como você está, minha filha? Fazendo carinho na sua cabeça, assim, sabe? Tipo, pet. Fazendo bichinho. Como você está, minha querida filha? Tudo bem, né? O que você faz hoje? Ah, eu acabei de acordar. Empolgada para a peça de teatro? Parece que é ópera. Vamos todos assistir, não vamos? Aí o Vince fala. É, eu acho que eu não vou. Ah, Vince, Vince. Tudo bem. Eu, você e a vovó vamos. E aí você vê, tipo, a outra mulher aqui no canto da sala, que é a sua avó. Ah, a vovó vai também? A avó vai também. Baronesa Belcara Jarvis. Tipo, ela é a, tipo, a chefa da família, dessa família aqui, né? Família Nova Jarvis aqui da cidade. Então, ela é a manda-chuva. E aí, tipo, ela não é tão velha assim como você pode ver na foto. Ela já está aí nos seus 50, 60 anos, mas não está bem conservada, como você pode ver, né? Ela vem... Oh, meus queridos netos! Oi? Você falou? Eu vou ficar linda, velhinha. Meus queridos netos, ela vem aqui, faz um carinho na cabeça do Vince, pega você também, levanta e dá um beijo na testa também, sabe? Uhum. Como estamos hoje? Empolgados na festa de teatro? Uhum. Tipo, a única pessoa que não vai da sua família, tirando o Vince, que aparentemente falou que ele não vai, é o seu pai, porque ele está viajando, ele não está aqui em Quintargo agora. Ele está viajando a negócios, ele está, tipo, fazendo umas... construindo umas casas em outra cidade aqui de Kelhiac. Então, ele não está aqui. Mas a sua mãe e a sua avó vão com você nessa peça de teatro. Tá. Aí, a sua avó fala pra você. Então, Dora, é verdade que você é fã da atriz que vai participar da peça hoje, a tal de Chasen? Nossa, é demais. Demais. Conheço dela desde que ela começou. Bem, se você quiser, podemos visitá-la no seu camarim hoje, afinal de contas. Sério? Sim, somos nobres, eu conheço o dono do teatro. Podemos visitá-la. Nossa, super bom. Então, elas dão risada da sua esposa, né? Tipo, achando engraçadinha. E, bem, vamos tomar o nosso café da manhã. Assim que tomar o nosso café da manhã, vamos até o teatro, então, visitar ela, ok? E eles sentam aqui no sofá, né? Senta aí também, escolha o lugar pra você sentar. Tá, tipo, a menorzinha pegou o sofá pra ela, né? Colocar os pés, assim, só do sofá e pegou o sofá pra ela. Pés e um pracinho. E tem aí todo tipo de comida, sabe? Tem pão, tem leite, tem chá de atelã, que é a sua bíblia favorita, né? Tem todo tipo de coisa aí pra vocês comerem e beberem. Ih, tipo, vocês... Pode falar. Eu vou tomar um cházinho de atelã. Ih, você toma um cházinho de atelã, assim, com o dedinho levantado, sabe? Tipo, a gente pega a chiquinha e levanta o dedinho e toma, assim. E come um pedaço de pão. E você vê que o vinho que você não tá comendo nada. Tá lá só olhando. Nossa, menino, como você tá chato hoje. Ah, eu vou comer com ele, Luarte. Tem que sempre acordar atrasado. Sabe como é. Vamos comer sozinho, não é? Bem, falando nisso, eu acho que eu vou acordar lá agora. Até mais, mãe. Até mais, vó. Até mais, mana. E aí você vai correndo pra cá, sabe? Tá, 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 tá. E... Sobe as escadas. Bem, vocês terminam de comer aí, né? Tipo, tão bem satisfeitas. E a sua avó fala. Bem, vamos então. Vamos visitar a casa da ópera. E, tipo, ela se levanta, né? Junto com vocês. E vocês vão até a saída da casa de vocês. Tipo, siga-me, minha neta. Então, tipo, a sua casa, ela é muito bonita, né? A casa do Jarvis. Muito bonita. Cheio. Muito trabalhada. Porque os Jarvis são arquitetos aqui de Quincargo, né? Então, é uma casa muito bonita. Tipo, provavelmente a casa mais bonita aqui de Quincargo é deles. Tipo, cheia de passagens secretas que eles constroem. Para as pessoas poderem andar pra lá e pra cá. É muito bonito. Então, vocês saem aqui fora, né? E vocês estão... Aqui. Tá vendo aqui o mapa? Tô bom. Vocês estão aqui na Jarvis State. Que é a mansão da família Jarvis. E... Vocês têm que chegar até a casa da ópera. E que é, tipo, do outro lado da cidade. É aqui, ó. Pra isso, pra vocês irem até lá. A sua avó, ela chama o... A carroça da família, né? Pra vocês irem. Então, tem um... Um senhor aí com uma carroça muito bonita, com um cavalo aí. Esperando vocês... Uma carruagem, aliás. Uma carroça. Carroça é coisa de... Catador de lixo. É uma carruagem, né? Uma coisa mais... Mais bonita. Mais nobre. Então, é um senhor aí com um chapéu, tudo bonito. E tem um espaço pra comentar em vocês três aí. A sua avó, a sua mãe e você. Aí, vocês sobem aí na carruagem. A sua avó fala... Para a casa da ópera, James. E ok, senhor. Ok, senhor. Ele... Tchá! Tchá! Atissa o cavalo. E você sai andando pela cidade. Então, pera aqui. Só um segundo. Aqui. Então, pera aqui a carroça de vocês, tá vendo? Aqui, ó. E aí, a carroça segue o caminho. Então, ela segue pra essa ruazinha aqui. Tá, 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 tá. E, quando você chega aqui, você consegue ver aqui a... A sua... A sua direita. A Academia Alabástica. Que é a escola onde você estuda, sabe? Você, o Vinci e tudo mais. Tipo, é uma academia muito famosa aqui de Kitago. Muito importante e tal. E, você tá passando do lado da academia, né? E você vê um monte de gente entrando pras aulas. Tipo, hoje a sua personagem não tem aula, né? Um dia que ela tem janela o dia inteiro. Então, você não tá indo na aula por conta disso. Aí, você tá passando do lado e toca o sinal da academia, né? As pessoas entrando, correndo, pra não perder a aula. E... A carvagem segue. E... Você chega aqui. A região portuária aqui da cidade, sabe? Tipo, você vê aqui as pessoas trabalhando no porto, né? E, entre as pessoas trabalhando no porto, Você vê um cara, um Ralph York, Muito forte, muito parrudo, com uma cara de mal, Levando duas caixas, assim, em cada braço, carregando, assim, sabe? Muito mal. Aí, você tá olhando, assim, pra uma janela, né? Tipo, um pouco de... Com medo do cara, porque parece, assim, tipo, um monstro, só olhar pra ele. Aí, ele olha pra você e dá um tchauzinho, assim, sabe? De longe, me implementando. Eu grito pra ele, bom dia! E ele grita, bom dia pra senhorita também! E o carvagem continua seguindo. E o carvagem continua seguindo também. Tipo, até que vocês chegam aqui, ó, nessa ponte aqui. Tipo, essa ponte aqui, ela é tipo uma... Sabe uma feirinha? Tem, tipo, um monte de gente vendendo coisa de tudo quanto é lado? Aham. Não. E tem um monte de gente vendendo coisa pra lá e pra cá, sabe? Então, dos dois lados da ponte, tem, tipo, barracas, Saber cenas comerciais, vendendo todo tipo de coisa. Aí, passa alguém vendendo coisa pra vocês. Quem quer maçã? Quem quer maçã? Quem quer flores? Quem quer flores? Ah, vendemos chapéus, vendemos chapéus! E o vendedor olha pra você assim. Que gracinha! Pegue pra vocês chapéu de graça. Um presente. A gente não entrega um chapéu, assim. Um chapéu de cowboy, sabe? Tipo, basicamente. Obrigada, eu agradeço. E continua seguindo. Eu faço... Dar o nude. Tipo. E, tipo, enquanto você tá passando mais ou menos por aqui, ó, nessa região aqui, você vê essa mulher aqui, ó. Uma mulher ruiva, né? Tipo, com capuz. Correndo desesperadamente, assim. Correndo muito rápido. Sem saber por que exatamente ela tá correndo. Aí, você vê ela correndo, ela se enfia num beco, assim. Meio que escondida. E logo atrás dela, tem essa outra mulher aqui. Gritando. Irmã! Irmã! Cadê você, irmã? Só que, tipo, como ela se enfia no beco, né? Essa mulher não vê ela. E ela passa reto, assim, sabe? Nem... Tipo, nem percebeu que ela tá lá. E você vê essa cena toda de madeirinho? Tipo, engraçada. Isso não sabe o que aconteceu, sabe? Porque ela tá fugindo da outra e tal. E... Uhum! A chama caminhando. Eu achei muito bonito o cabelo nessa segunda. Da... Da cristal. E você continua andando até aqui, né? Até que você chega aqui. A casa da ópera, esse prédio aqui, tá vendo? Logo na sua frente. E aqui do lado, tem um parque muito bonito, sabe? Tipo, várias pessoas deitadas, tomando, fazendo pique-nique, tipo, se divertindo aí. Porém, uma dessas pessoas chama a sua atenção. Tipo, é um anão que tá descalço, andando no chão aí, sabe? Com uma cara de perdido. Tipo, ele tá lá, tipo, olhando o mapa, assim, olhando de um lado pro outro, não sei o que ele tá fazendo. E você percebeu que ele tá descalço, completamente descalço aí, andando bem perdido, sabe? Tipo, não sabe o que ele quer da vida. E aí, a carruagem... Já tá na hora da... Oi? Encontrar a moça? Você chegaram na casa da ópera, né? Tipo, lá, a gente lá tá aqui. Então, se ela entrar na casa da ópera, ela vai encontrar ela. Por quê? Eu queria falar com o não. Pode falar com o não, se quiser. Posso? Pode. Eu tenho um sapato, eu vou lá falar com ele. Beleza, você, tipo, tira o sapato, pula pela carruagem, Sua mãe fala, ei, volte, volte, Dora. Rapidinho. Ok, não vai se sujar, hein? Vou lá pisar na grana. Tá lá o anão muito, cara. Completamente perdido, sem saber o que fazer. E você chegar nele? Oi ou não? Olá, Ralfling. E eu rolo assim, meio estranhando. O que que você tá procurando aí? Ah, eu estou procurando uma taverna onde eu posso ficar. Conhece alguma? Taverna? Sim, eu vou na cidade. Eu conheço alguma taverna por aqui? Ah, você conhece, tipo, tavernas por toda cidade. Tem uma taverna, sabe? Você deve conhecer alguma outra por aí, sim. Ah, eu vou mostrar o caminho, tem aqui, Aline. Tipo, é, Zé? Tipo, vira aqui, vira lá. Sem dica, tipo, vira aqui, vira ali, depois segue até o local, assim, assim, assado. Você, tipo, descreve pra ele local, ele agradece, muito obrigado pelo auxílio, senhorita. Que Toragi te ilumine. E ele segue andando em chama, assim, sabe? Tá, ele volta correndo na outra carruagem, já. Beleza. Aí, nisso, tipo, na verdade, tipo, a carruagem tá parando já, a pessoa já desceu da carruagem, né? Então, pronto pra entrar na casa da ópera, né? Então, teoricamente, já chegaram no destino de vocês. Aí, a sua avó fala pro James, que é o carroceiro. Esperemos aqui, James. Não deveríamos demorar tanto tempo assim. E vocês entram na casa da ópera. Vamos lá. Tipo, e é um lugar muito bonito, como você tá vendo aqui, tá vendo? O lugar onde você tá aí. Então, você entra na casa da ópera, né? Tipo, e é um lugar muito bonito, como você tá vendo aí, sabe? Tipo, várias e várias poltronas acolchoadas pra lá e pra cá. Tipo, detalhes, tipo, meio barroco, sabe? Cheio de detalhes em todo o local. Um afresco em cima, pintado, muito bonito. É um lugar, tipo, muito lindo. Talvez o lugar mais pra toda a cidade, provavelmente. E você tá aí, meio que deslumbrada, sabe? Com o local, né? E a sua avó fale. Aguarde um instante, querida. Vou verificar se poderemos encontrar a artista que você tá querendo encontrar. E a sua avó vai na frente, né? E conversa com o cara aqui na frente. Você percebe que a galera tá trabalhando aqui, preparando o local pro show, sabe? Então, tem o pessoal rumando as cadeiras, limpando ali em cima. Gente afinando o suporte musical. Gente, tipo, se maquiando. Então, tipo, o pessoal literalmente se preparando aqui. Aí, eu só vou conversar com esse cara aqui da frente, né? Aí, você vê ele balançando a cabeça positivamente e tal. Daí, ela vira pra trás e vem com a mãozinha assim. Vem, pode vir, né? Consegui a permissão. Não, você sai correto. Pode ir pra lá, então. Só vai andando devagarzinho, assim. Tipo, chega em você também. Vamos, ela está no camarim dela. Siga-me. Então, vamos, por isso, tá bom, meu Deus. E elas vão andando, assim, tipo, empolgadas também. E você vai encontrando pessoas se maquiando no meio do caminho, né? E, finalmente, você entra nessa salinha aqui. E aqui, tipo, na frente, olhando pro espelho e passando um batom, assim, sabe? Se maquiando, você vê a Shashen. Pô, você vai correndo e abraça ela, tá? Sem borrar a maquiagem dela, mas você vai correndo e abraça ela. Você se abraça ela? Ela meio pega de surpresa. Meus fãs, meus fãs. Ela se vira assim. Olha que garotinha adorável. Como é o seu nome, garotinha? Dara. Eu sou a Shashen. Oi? Desculpa? Dara Jarvis. Ah, Dara Jarvis. Ela passa a mão na cabeça, assim. Eu sou a Shashen. Se ajoelha, assim, na sua frente, fica da sua altura, né? Diga-me, está empolgada para a peça de hoje? Eu sou a Shashen. Eu sei! Tô muito empolgada, tô muito empolgada. Quer um autógrafo, alguma coisa assim? Sim, esse no meu braço. Ela pega uma pena, assim, muito bonita, né? Uma pena de pavão, mole, assim, numa tinta dourada que ela tem e escreve no seu braço, assim, Shashen. Ah, que gracinha. Tipo, a sua mãe, 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 com isso e tudo mais, estão conversando e tal. Vocês estão empolgadas, conversando, discutindo sobre as peças dela. E, sei lá, lembra aquela sua peça, tipo, cinco anos atrás, sei o que tem, sabe? Tipo, eu comecei de fã, assim. E ela tá bastante empolgada com isso. Dara, rola a Perception pra mim fazer um favor? Rola. Gostei dessa musiquinha. Beleza. Ela tá conversando, super empolgada, falando pra ela dos seus posters, do seu quarto e tudo mais, sabe? Você vê uma aranha passando aqui na parede, sabe? Uma aranha vermelha. Aranha? É, essa aranha aqui. Andando na parede, assim. E você percebe que na boca da aranha tem um pedaço de papel. Meio que você estivesse carregando uma carta pra alguém. É, um papel na boca da aranha. Eu posso passar um pedaço pra trás. Isso, a Chetchen percebe que foi, Glória. O que aconteceu? Eu vou dar uma fantadinha pra ela. Ah, uma aranha. Não se preocupe. Elas são minhas amigas. Ela vai até a aranha, assim. Pega a carta na mão da aranha. Dá uma lida, assim, sabe? Tipo, você percebe que ela faz uma cara meio séria quando ela lê, assim. Mas ela já, tipo, amassa o papel, joga fora. E fala, tudo bem, não é nada demais. Você percebe que a sua mãe e a sua avó ficam estrangadas. Porque, tipo, basicamente a aranha entregou uma carta pra ela, sabe? Tipo, isso não é muito normal. Aham. Tipo, um povo, um correio só com a aranha. Tipo, não é muito normal. Ah, eu estranhei porque eu fiquei com medo. Mas eu tô acostumada a ler isso aí nos livros. Então. E, tipo, E você fica aí um tempão conversando com ela, discutindo sobre as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, sobre os atores que você gosta. E fica um tempão aí. Fica, tipo, umas duas horas aí conversando com ela. Até que a salva fala. Bem, Dória, acho que podemos deixar a senhorita Cheschen continuar ensaiando pra apresentação de hoje, não é verdade? Uhum. Obrigado pelo seu tempo, senhorita Cheschen. A Dória adorou visitar você hoje. Ah, eu também adorei a visita dela. Ela é uma gracinha. Dória adorou. Dória adorou muito. Dória adora você. E, tipo, disso, depois de visitar aqui, vocês voltam lá pra fora, né? Pegam a carruagem de vocês aqui na... em frente à Casa da Ópera. e fazem o mesmo caminho de volta pra chegar até a JavaScript State. Então, vamos lá. E, tipo, novamente é um caminho... Eu não consegui... O quê? Eu não consegui ler nem um pedacinho assim do papel? Da carta? Você quer tentar procurar alguma coisa? Eu quero. Então, vamos voltar pra lá. Então, peraí. Então, tipo, ao invés de você, tipo... Ao invés de ter acontecido isso, você tá lá, tipo, pronto pra ir embora, né? Mas você quer, tipo, ver o que tá naquela carta. Então, você, disfarçadamente, assim, vai tentar pegar a carta sem ninguém perceber. Rola um... Stealth pra mim? Vou rolar aqui o Sense Motive dela. Olha... Ela percebe que você tá pegando o papel, né? Ela olha, assim, mas ela, tipo, deixa, sabe? Não se importa muito se você pega o papel, não. Aí você pega e você lê, assim, e, aparentemente, essa carta vem de alguém chamado Amber. E esse alguém tá alertando a Chesham que a loja de música dela tá sendo meio rodeada por... por pessoas estranhas, por guardas e pessoas... Pessoas estranhas, de maneira geral. vai parecer um aviso, sabe? Tipo, ó, cuidado, sua loja tá sendo rondada. É, basicamente, isso. Eu sou a sua loja? Você deve saber. Você deve saber, sim. Nossa, eu quero ir pra lá. Eu posso? Você quer passar por lá? Pede pra sua mãe, pra sua avó. Ah, eu quero aprender a tocar garta. Deu vontade, de repente. Beleza. A sua mãe e a sua avó, assim, acham estranhas, mas, ah, tudo bem, a gente vai, não tem problema nenhum. Aí vocês saem lá, na carruagem, né? E ela pede pro carroceiro de vocês, o James, ao invés de ir pra casa de vocês, ir até a Silver Star, que é a... é a loja de música dela. O futuro tá importante, né? Pra família nobre, quer aprender um instrumento musical. A loja dela é essa aqui. Tipo, e você vê uma movimentação estranha de guardas aqui mesmo, sabe? Tipo, tem muitos guardas andando pra lá e pra cá, por aqui. Os guardas da cidade são esses caras aqui, os do otário. E você vê eles andando, passando aqui, passando ali, mas, tipo, não tão... Fazer nada, só tão rondando o local. Você vai querer comprar uma gaita mesmo? Ou foi só, desculpa, pra ver o que tá acontecendo aqui? Eu vou... Eu vou... Eu vou querer passar, assim, Estel, e passar, assim, sussurrando pra todos os guardas que eu quero encontrar no caminho, assim, tipo, assim, cuidado, sabe? E avisando a todos eles, assim, no caminho. Os guardas? É. Mas por que você fazia isso pros guardas? Tipo, ameaçar eles, é isso? Não, eles não estão protegendo a loja. Então, aparentemente, os guardas, eles estão rondando a loja, eles não são... Eles estão meio que... São eles? Assim, eles são ameaças, eles estão rondando a loja de maneira... Nossa, eu não... Eu não tenho armas. Tá sozinha, né? Aqui fica complicado. Nossa, mas o que eles querem roubar? Dela? Olha, você não sabe... Ela é cantora famosa, ela tem essa loja aí de... Silver Star. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver que ela tem a plaquinha da loja. Loja extra, peraí. De Silver Star. Essa aqui é a... Eu ia avisar o dono. Oi, desculpa? Eu vou entrar e avisar o dono, então. O dono... O dono... Tá, tá. Então, peraí. Aí, tipo, a carroça para aí, Pra você, tipo, entrar lá dentro e comprar a sua gaita. E... Você entra na loja. Tá? E você entra na loja e tem um senhor aqui, meio que no balcão, sabe? Que sendo a pessoa responsável por vender as coisas. E ele comenta, bem-vindo, senhorita. O que deseja comprar? Uma gaita. Uma gaita? E a gente começa a fuçar, assim, nas coisas da loja e ele traz uma gaita pequenininha, assim, feita para a Ralph. tá aqui, senhorita. Uma gaita para a senhorita. Nossa, uma gaita para a Ralph? É, que é pequenininha, né? Tipo, se você pegar uma gaita normal, você não vai você colocar na boca direito. Tá falando que eu não consigo soprar? É... Tá bom, eu pago ele e eu aviso sobre a carta. Você avisa como? Você avisa meio discretamente? Fala na cara? Tem mais gente dentro da loja? Só você e ele. Tem os dois. Ah, eu aviso na cara, então. Como você fala para ele exatamente? Mentira, eu sou desconfiada. Eu levanto na ponta do pé, assim, peço para ele abaixar e falo... O ouvido dele? Sussurra no ouvido dele? Ele abaixa? O que você sussurra para ele? Olha, os guardas estão tentando entrar aqui na loja, porque eu vi uma carta que enviaram para a Shinseng e é melhor você tomar cuidado. E olha, assim, meio assustado, preocupado. Hoje a noite, vai estar todo mundo distraído. Ele olha, meio assustado, preocupado, obrigado pelo aviso, senhorita. Eu tentarei me cuidar. Muito obrigado. Nada. É uma ideia que eu saí. Beleza. E você sai, volta lá para a carruagem e, dessa vez, tipo, a sua avó fala comprou a gaita, querida? Uhum. Podemos voltar, então, para a nossa casa? Vamos lá. e a carruagem segue o caminho dela fazendo o mesmo trajeto, praticamente, que vocês fizeram da primeira vez, sabe? E vocês voltam para a Jardis State, passando pela ponte, pela academia e tudo mais. Eu vou fazendo música no caminho, no caso, o barulho. Tocando gaita. Ela não gostou, não. Olha, tipo, elas não gostam, mas elas não falam que está ruim, sabe? Tipo, que gracinha, minha filha, não sei o que tem. Então, você volta para a sua casa, lá, para a mansão de Jardis e passa o resto do dia, tipo, tocando gaita ou tentando tocar gaita, né? Tipo, escolhendo o seu sapato mais bonito, o seu sapato mais bonito, se maquiando, se enfeitando todo para assistir o grande show da cantora que você gosta, da Xeaxi. E você está aí, tipo, na sala de jantar da sua casa, comendo uma maçã. Só que como você é Ralf, né? Tipo, você pega a maçã com as duas mãos, assim, é muito grande para você. Você está me dando molhinho de pico. Bem, bem engraçado. E você está meio, tipo, mais ou menos maquiada. Você está, tipo, com um pó branco no rosto, você não está exatamente, tipo, pronta ainda. Você está meio, tipo, posso dizer, meio, meio estranha, sabe? Você não quer ser vista desse jeito, porque você está, tipo, toda meia maquiada, meio estranha, esse personagem. Não é estranho, só com a terra e preparada. É, mais ou menos isso. E entra aqui na porta duas pessoas. Uma delas é o seu irmão, né? O seu irmão... Aliás, a sua personagem é uma Halfling, ela é filha adotiva da família Jabs. O seu irmão é filho de sangue da família Jabs, o Vince. E o hóspede de vocês, que é o Eluard. Ele está morando na casa de vocês, ele é amigo do Vince. Eles entram conversando lá e tal, né? E eles estiverem nessa cena meio, eu posso dizer, não preparada, você fica morrendo de vergonha nesse momento. Nossa, eu estou... Eles me viram assim, sabe? Meu Deus, e agora o que eu faço? E você, tipo, tem vontade de correr daí o mais rápido possível para o seu quarto para ninguém mais te ver. Você está morrendo de vergonha, sabe? Sabe aquela cena no Harry Potter quando a Gina desce para a escada e fala Mano, você não foi pro Lover? Aí ela vê que o Harry está lá embaixo e ela abre os olhos, assim. Exatamente isso. Eu estou assim. Isso aqui. Então você está com a maçã no Vince e sai correndo. Aí você sai correndo. Você pega uma almofada, você está escondendo o rosto. Você pega uma almofada, coloca, abre o rosto, sai correndo, assim, tipo, e sobe aqui as escadas e vai para o seu quarto. Aí você só vê os garotos falando Ah, meu irmão está estranho hoje em dia. Ultimamente. Tipo, eu entro aqui dentro e começo a conversar. E, tipo, e você termina de se preparar aí, né? E está totalmente arrumada, toda bonita aí, toda maquiada. E você, a sua mãe, né? Cadê a sua mãe aqui? A Beatrice Jarvis, também está usando roupa bonita de gado e tal. E a sua avó, a baronesa, a Valcara Jarvis. Estão todas, tipo, muito bonitas. das três integrantes da família Jarvis estão super bem arrumadas. Tipo, bonitas pra caramba, estão usando aquele chapéu que você ganhou, né? Estão super bem arrumadas. E vocês três saem de carruagem de novo em direção à Casa da Ópera, dessa vez, para assistir a peça de verdade, não simplesmente para encontrar a artista. Vamos lá. E vocês chegam aí e, tipo, tá lotado. Tá vendo? Você tá vendo aí? Eu não tô vendo. Agora você vê? Sim. Beleza. Então vocês entram aí na Casa da Ópera, tipo, e tá lotado, né? Você pode ver que, tipo, todas as cadeiras estão ocupadas. Então, tipo, tem um pessoal ali no palco ainda, tipo, não começou o show ainda, se chegaram um pouquinho adiantadas, né? Mas tá tudo pronto pra começar a Ópera. E sua avó fala, vem, minha neta, nosso lugar é só ali em cima, no camarote. E eles vão andando pra cá. Vem, siga minha neta, vem. e isso, vocês chegam aqui nessa parte do teatro e você vê duas pessoas aqui sentadas num camarote também. Uma é essa mulher aqui, tipo, toda chique, né? Tipo, usando um leque, usando um chute de gala muito bonito. e o outro é um Halfrey também, tipo, escrevendo alguns panos, alguns papéis. Só que, diferente desse Halfrey, nessa imagem que você tá vendo aí, ele tá com um grilhão no pé prendendo ele, sabe? Beio que, tipo, ele tá preso por um grilhão. Aí, assim que a sua avó vê essa mulher, ela chega assim, Lindsen, minha querida amiga, e vem assim, dar um beijinho do lado, beijinho do outro, bem falsa, sabe? Minha amiga Lindsen, mwah, mwah, minha amiga Belcara, quanto tempo, tira-me, como vão os negócios da família Jarvis? Tudo ok, tudo certo, minha querida amiga Lindsen. Vou representar a minha neta, a Dora. Ela aponta pra você, assim, e você olha a mulher, e aí, tipo, e a mulher te olha, assim, de cima pra baixo, assim, meio indignada. Você dá nome pras suas escravas? Belcara, meio brava, assim, sabe? Tipo, nisso, a Belcara, tipo, fica muito brava e dá um passo, assim, ela não é minha escrava, Lindsen, ela é minha neta, filha da minha filha Beatrice. Você percebe que, tipo, elas se encaram, assim, de maneira meio feia, né? E o outro Ralph, que tá lá, com os guilhões, tipo, olha pra você, assim, um pouco de ciúmes de você, sabe? Um pouco de inveja. Porque, tipo, ele é um escravo que tá aí pra atender a Lindsen, enquanto você, tipo, não é um escravo, é adotado pela família e tem o status de membro da família, né? Como você pode ver aí. Aí, ela se encara, troca com algumas gentilezas, né? Tipo, percebe que elas... Eu... Eu derrubo meu brinco no chão, perto do pé dela. Beleza, ela cai, vai rodando até lá. E eu olho pros meus amigos imaginários. Vocês já sabem o que fazer, né? Eles talvez saibam, eu não sei, o que eles têm que fazer. Eu levanto, assim, tipo, opa! Essa roupa gigantesca dela e empurro ela. Uma ajudinha deles. Beleza. Então, você vai até pegar seu brinco e eles, tipo, empurram ela pra trás, assim. Nossa, passa e ela, ela, tipo, tomba, assim, tipo, perdendo equilíbrio. Ela encosta aqui, ela não cai com tudo pra trás. Só que os amigos imaginários, eles levantam a saia dela totalmente, sabe? Eles pegam, e eles, 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 vem aqui pro segura, ela, minha senhora, minha senhora, e, tipo, baixa a saia dela, assim, sabe? E a sua mãe, tipo, não consegue segurar o rizinho, tá? Tá bom, um mãozinho na boca, rindo, sabe? Eu tiro o meu outro brinco também, e eu coloco no bolso do, do escravo. E dou uma escadinha pra ele. E, tipo, tá com um pouco de medo, assim, mas ele, acena positivamente a cabeça, assim, e a sua voz diga, bem, vamos, Dora, vamos nos sentar, só pra começar o show. Aí, eles vêm até aqui, né? E aqui é o camada de vocês. Tipo, e tem uma, uma cadeira mais alta, um banquinho, sabe aqueles banquinhos de lanchonete? Tipo, que são bem mais altos que o normal? Pra você sentar, pra você conseguir enxergar direito, tipo, é meio alta a murada aí. E, nesse momento, abrem as cortinas, né? Aqui na frente do palco, né? E você vê, tipo, a galera toda produzida, a Chessin tá lá toda bonita, vestida de princesa, sabe? E, a ópera, começa. E, tipo, e, tipo, os instrumentistas começam a tocar as músicas aí embaixo, né? e ela começa a cantar lá, ó, com a voz dela de, de cantora de ópera. E, tipo, tá muito bonito, muito bem produzido o lugar aí, sabe? Você nunca viu um show tão bonito na sua vida. E ele se contou na história de uma princesa, a princesa Escarlate, lá da Fire, que ela meio que foi influenciada por uma energia, um poder maligno, assim, tipo, e começou a meio que comandá-la, e dar ordens pra ela. Aí, uma das ordens que ela recebeu foi pra se vingar, pra se livrar daquilo que impede ela de se tornar rainha. Daí, no meio da história, você percebe que ela vai até o pai dela, que é o rei, e serve pra ele um chá envenenado. E ele, tipo, na ópera, ele toma o chá assim e faz um, sabe, aquele espetáculo, cai no chão, e morre e tudo mais. Aí, nisso, ela pega a coroa da cabeça dele, coloca na cabeça, e tá rodando, assim, no palco, sabe? E, tipo, tem os outros personagens aí, eles tão meio que se curvando pra ela, sabe? Mais ou menos assim, a peça. Até que termina o primeiro ato do show, e as pessoas vêm todas aqui pra frente, né? Pra fazer a meia lá, pra, tipo, cumprimentar a plateia. E, enquanto eles estão se abaixando, tipo, a plateia, de maneira geral, tipo, aplaude, né? Muito forte, porque, tipo, foi muito bom a apresentação, Uh, uh, uh! Pessoal aplaudindo e tudo mais. E, nisso, eles saem, entram lá pro, pro backstage, né? Pro, pro, como fala? Pro, pro camarim, e, tipo, vão se preparar pro, pro segundo ato do show, né? Tipo, o show vai ter, vai ter alguns atos aí, uns três, quatro atos, que estão contando uma parte da história. Aí, estão vocês conversando aí, passa um cara vendendo, vendendo comida pra vocês, sabe? Um, é bem chique, assim, sabe? Tipo, aquelas bandejas com os, com os quitudezinhos, assim, bem chique, tá? Pra vocês comerem aí. E, quando vocês estão nesse bimbom, esperando voltar, ou sei, no ato da plateia, eis que começam a surgir guardas aqui. Tipo, eles começam a entrar por todas as portas, sabe? Começam a entrar guardas aqui embaixo, começam a entrar guardas aqui em cima, eles vão entrando por todas as portas, e meio que, tipo, tomando os lugares, expulsando os músicos que estão aqui na frente, sabe? Tipo, e enquanto os guardas estão entrando, a galera tá começando a vaiar, né? Porque, tipo, tá estragando o show deles, né? Então, o pessoal lá vaiando. Estou revoltadíssima. Aí, você vê a galera jogando tomate nos bar, tipo, aquela cena bem... Até que uma das guardas, silêncio, silêncio, silêncio! Ela não consegue, o pessoal continua jogando coisas nela, mas mesmo assim, tipo, o pessoal jogando tomate, jogando coisas nela, a guarda, né? Que é uma otária, aquela guarda que se encontrou antes, ela fala, por ordens do novo prefeito da cidade, Barzilá e Truni, a casa de teatro está interditada. E não haverá mais shows aqui. Cara, quando ela fala isso, o pessoal levanta da cadeira, revoltadíssima, e começa, uuuh, uuuh, sai daqui, queremos o show, uuuh. Por isso, a sua mãe olha, preocupada, pro backstage, tipo, e não vê que nenhum dos artistas estão aí mais, sabe? Nenhum dos. O pessoal que tá apresentando a obra tá aí. Aí ela, tira no seu ouvido assim, Dora, vamos lá atrás, ver se tá tudo bem com a Chessin, que tal? Vamos. Então, tipo, vocês descem aqui pela, pela escada, né, de novo, pra onde vocês vieram. Venha, vem agora, vem minha filha. Então, tá descendo aqui a escada, né? Tipo, grande tumulto aqui a sua mãe, tipo, conversa com os guardas, filha, você é pequenininha, passe por ali sem ninguém te perceber, onde está as guardas, vai. Você sempre passa, assim, ela tá falando com os guardas, então, senhores guardas, isso aqui tem, isso aqui tem, você passa por aí, é pra cá, é pra frente, é pra cá, é pra cá. Você lembra o caminho que você fez pra chegar lá no estágio? Só um segundo, só um segundo, só um segundo. Quando você tá passando por aqui, ó, calma, aqui, ó, uf, passando por aqui, você vê esse homem aqui. Tipo, e ele tá muito, muito irritado, você percebe que ele tá levantando assim, falando, é um absurdo, eu paguei não sei quantas peças de ouro pra assistir esse show, e agora não vai ter, é um absurdo, eu vou tomar reconvidências com isso, ele meio que saca uma faca, assim, eu vou acabar com aqueles guardas. E você percebe ele andando lá pra frente, assim, tipo, pronto pra, tipo, causar confusão, uma briga aqui dentro. E você percebe que... Você entra na frente dele. Você entra na frente dele? É. Você entra aqui, e ele fala, o que quer, pequenino? O que você quer aqui? Eu quero tomar reconvidências. É tudo isso. Não, espera aí, se tiver briga, não vai ter mais, mais, show nenhum. Ele pensa assim, hum, rola a diplomacia. Rola a diplomacia. Beleza, você me fala assim, você tem razão, você tem razão, se eu for com essa briga, vai acabar o show. Vou esperar mais um pouco aqui. Ele senta aqui, meio revoltado, absurdo, absurdo, sabe? Tá muito indignado. E você continua seguindo o seu caminho pra ir atrás, checha aí, Pode ir aí. E, tipo, os guardas, eles não estão olhando pra você. Você é baixinho, você vai, tipo, andar agachadinho, assim, ninguém te persegue, sabe? Tipo, engatinhando aí. Aí você encontra o... Aí dentro desse local, né? Você encontra... os artistas, basicamente. E eles estão meio revoltados. É um absurdo o que fizeram, acabaram com o nosso show, não sei o que tem, mas você vê que não tá a Chesham aí. Tipo, tá todo mundo menos a Chesham. A Chesham não está aí. E você vai seguindo aí, vai seguindo. Até que quando você chega aí, você tá de cara com outro homem. Tipo, esse homem aqui. Tipo, você não conhece ele, você nunca viu ele antes, mas pelo brasão que ele tá usando, assim, na roupa dele, né? Você tem um brasão prendendo a capa dele, você reconhece que ele é um membro da Casa Truni, que são os... os reis aqui de... que ele é aqui, Os, tipo, o pessoal mais importante aqui do reino. Então ele é alguém importante, intercamente. Ele vira pra você e pergunta, o que que era aqui, garotinha? Boa noite. Ele não responde. Eu faço uma... cumprimento real, não sei. Nobre. Ele faz assim. Que era aqui, garotinha? Eu pergunto se a cantora tá aí. A cantora está ocupada no momento, não pode falar com plebeus como você. Ah, é que eu quero muito um autógrafo. Ele olha assim, irritado. Olha, eu te dou a última chance de você ir embora. Ou você vai embora, ele passa o dedo no pescoço, assim, sabe? Ou você nunca mais vai embora. O meu? No pescoço dele, ele passa o dedo, assim, dando um sinal de cortar o pescoço, sabe? Ou você vai embora, ou você nunca mais vai embora. Tô me sentindo bem evolente hoje. Se fosse uma pessoa não tão graciosa como você, eu já teria morrido. Eu dou uma risada bem, bem alegrona, assim. Nossa, você é engraçado. E eu faço o dedinho, assim, por favor. Você percebe que ele tá perdendo paciência, sabe? Ou você vai embora agora, ou eu te mato. O que você acha disso? Eu consegui enxergar algum outro jeito de entrar naquela sala ali? Olhando desse que eu tô... Com ele aqui é meio difícil, sabe? Ele tá prestando atenção em você. Ele tá lá meio focado em você. Tá. E eu vou sair, então. Você sai, você fecha a porta, e, tipo, aquele cara, ele dá uma medo em você, sabe? Tipo, o aterrorizador. Tipo, ele dá muito medo em você. Tipo, E você sai da muvuca aí, né? Tipo, vou tirar daqui. Né? Pode voltar lá pra sua mãe. Isso, a sua mãe, a sua batom aqui na frente esperando já, né? E elas falam, vamos, Dória, vamos embora. Isso aqui fica feio. Vamos. Aí, tipo, vocês saem da casa da ópera, voltam pra casa de vocês, porém, você percebe que a casa, ao lado da casa de vocês, tá pegando em chamas. E, tipo, aparentemente, tem outros locais da cidade pegando fogo também, sabe? Foi uma noite bastante caótica, sabe? Os locais pegaram fogo, a casa da ópera foi fechada. E, esse dia aqui, em que aconteceu todas essas desgraças na cidade, passou a ser conhecido pela população como The Night of Ashes, A Noite das Cinzas. e o que aconteceu com a cantora, a Chesh, o que aconteceu com a Dória, o que aconteceu com todo mundo, nós vamos ficar sabendo no jogo, de verdade, que a gente vai começar a jogar, que é o Hellbills, em alguns dias. E é isso. Sim, mas ela tá viva? Então, não sei, vou ter que descobrir. Tadinha. Alguma coisa aconteceu com ela, a gente vai ver o que aconteceu com ela depois. Tudo certo? Uhum. Bem, obrigado por ter assistido os prólogos e, por enquanto é só.